Salve galerinha, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Eita, rapaz, que hoje eu já tô estribado no dinheiro, rapaz, estimare! Vou até guardar aqui pra mulher não ver. Eita, que hoje eu já tô com a ganinha boa, rapaz. Dá até pra eu tomar um azia, dar umas pingas e depois dar umas brincadinhas por aí. Vamos embora! Oi, amor, cheguei! Vixe, chegou a emprestar, mas eu se viri no pinto. Esse aí não serve pra nada, o Severino Pinto. Ô, você me respeite, minha sogra! A gente chega em casa e já vai ser tratado desse jeito. Não, pelo amor de Deus! Não, essa tua mãe não me respeita, não. Mas eu já cheguei. Bota lá meu comer que eu tô com fome. Não tem nada pra comer, não. Como assim não tem nada pra comer? A minha casa tá sem nadinha pra comer. Eu não tava sabendo disso, não. Não tem nada aí pra comer, eu vim com fome. Você não disse que ia sair pra arrumar o dinheiro pra fazer a feira? Conseguiu? Não, eu não consegui, não. Não consegui, não. Não consegui nenhum dinheiro, não. E você tava onde? Eu? Eu tava lá em mamãe. Fui lá em mamãe agora. E você não trouxe nada pra gente comer? Não, não trouxe, não. Porque eu esqueci, sabe? Não tem nada pra comer, não. Não é mal. Vá pra rua e só vota com dinheiro. Só aparece aqui com dinheiro. Mas... Tu também, viu? É que a gente chega em casa e não é bem tratado. Tu me trata mal. A tua mãe também fica me tratando bom. Não tem nada pra comer. Tá, eu vou ver se eu consigo algum dinheiro. Só chega aqui com dinheiro. Tá, tá certo, tá certo. Essa mulher, eu sei não, rapaz. Não sei não, rapaz. Ainda bem que eu escondi o dinheiro, rapaz. Eu vou aguardar pra me tomar uma, que eu não sou besta. Vixi, mas lá vem o Pedro Terezo, não. Deixa eu guardar o dinheiro aqui. Se não vai querer também ficar na boa aqui. Opa, Severino Pinto. Opa, e aí, Pedro Terezo. Oi. Tudo bom, cara? Tudo certinho? Severino Pinto. Que foi? Tem 200 reais pra me emprestar não aí, não? Ih, rapaz. Dinheiro, rapaz. Tem não. Tô liso, rapaz. Tô aqui nem pau de ser. Tô aqui, tô liso, nem pau de ser, rapaz. Tem nenhum dinheirinho, nadinho, amor. Ô, Severino. Que foi? Eu tô precisando muito pra pagar a minha energia, Severino. Ô, rapaz. Que pena, rapaz. Se eu tivesse, tava na sua mão, rapaz. Eu emprestar, mas eu não tenho não. Tô liso mesmo. Lisinho, lisinho, rapaz. Nossa, veneno. Eu vou ver se eu consigo com o seu mané. É, vê lá se ele empresta, viu? Porque eu não tenho não. Se eu tivesse, tava na sua mão, viu? Pode ir. Não tem não, cara. Desculpa aí, viu? Pede o seu mané empreste pra você, rapaz. Emprestar pra esse velho ar que ele não me pagar. Tá doido, rapaz. Oxê. Oi, Severino. Oi, Candoca. Tudo bom? Tá bem não, Severino. Tá não, Candoca. O que foi? Acontecer alguma coisa? Ai, Severino, eu tô desesperada. Mas o que foi, Candoca? O que foi que aconteceu? Tô precisando de quinhentos reais. Quinhentos reais? Você não tem aí pra me emprestar, não? Tem não, Candoca. Tem não, viu? Eu tô muito liso, rapaz. Tem nenhum dinheirinho pra me emprestar, não. Se você me emprestar, eu dou uma brincadinha com vocês. Oi? Brincadinha. Eita. Pera aí. Olha. E não é que eu achei aqui perdido no bolso, rapaz? Não é que tinha mesmo? Eita, olha só, rapaz. Olha. Severino no pinto ali, cheio de dinheiro, olha. Rapaz, ele não queria emprestar dinheiro pra mim. Eu vou acabar com a festinha dele agora. Alô? Alô, Jurema Kelly? Oi, Peter Tereza. Olha. Severino, Severino pinto. Tá dando dinheiro aqui, ó. Pra Candoca. Aqui na rua do buraco frouxo. Já, já eu chego. Pera aí que eu chego já. Venha logo aqui, venha. Venha logo pra cá. Cheguei. Oxe. Como tu chegou aqui tão rápido, hein? Olha aí, Severino. Onde é que ele tá? Tá ali, ó. Eu vou pegar aquele peixe agora. Olha, Candoca. Não é que eu tenho aqui uns 500 reais pra tu, rapaz? Certinho. Vai, Severino. Presta esse dinheiro logo. Não, mas pera aí. Vamos fazer o seguinte, né? Antes nós damos uma brincadinha, depois eu te dou o dinheiro, entendeu? Tu vai me enganar. Não, Candoca. Eu vou fazer essas coisas não. Só vou fazer essas coisas não. Todo mundo aqui já sabe tua fama, Severino. Não, mas isso é conversa do povo que fica inventando, né? Primeiro a gente dá uma brincadinha, depois a gente... Eu vou te dar o dinheiro. É tudo certo. Ah, quer dizer que dinheiro pra essa daí, pra emprestar, você tem, né? É, calma, meu amor, que eu posso explicar. Mas pra fazer a feira de casa, você não tem, né? Não, meu amorzinho, mas deixa eu te explicar o que foi que aconteceu. Eu não quero saber da explicação, não. Não. Eu vou meter o pau em você. Eita. Severino foi embora, nem me deu o dinheiro, aquele safado. Eita, bem feito pro Severino, rapaz. Severino se lascou, olha. Epa, mania. Epa, papá. Sabe de nada, inocente. Fala, meu povo. E aí, gostou do vídeo? Então, deixa o teu comentário aqui, que eu quero saber a tua opinião, e vou ler todos os comentários, vou dar coraçozinho em todos, tá? O vídeo de hoje tem uma participação aqui da galera diretamente de marcação. Então, ó, tira um print aqui desse vídeo, posta lá no stories do Instagram, e marca a gente aqui, ó, que a gente vai repostar todos lá. Beleza? Fica aí com os erros de gravação. Bota o joinha, né? Bota o joinha. Bota o joinha, que é muito importante aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, que é o Silvio Nath. E deixa o seu comentário lá. Fica aí com os erros de gravação agora, porque teve erro, tá? Valeu. Não, eu não errei, não. Eu não errei, não. Errei nada? Não, tu não, né? Não, não, não. Alô, Kandoca. Kandoca, não. É julema. Vai, de novo. É julema. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ai, Silvio Nath, eu tô desesperada. Ai, eu esqueço. Mulher, cuidado. Aí. Gravando. Cheguei. Oxe, como tu chegou aqui tão rápido, hein? Foi o que que tá acontecendo? Oxe. Tira o telefone, Cláudio. Da boa, tu não... É, porque tu tá com o telefone ainda. É, velho. Vai. Agora é a hora boa, né? Vamos comer, né? Quem tá com fome? Eu. Tudo com fome. Tá com muita fome? Vamos comer agora. Agora é a hora boa de comer. Cláudio, trabalha aí, visto. Quando a gente terminar de comer, eu vim te ajudar. Valeu, Cláudio. Daqui umas três horas eu chego lá.